Olá meus queridos, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 6 de junho e com grande alegria estamos aqui hoje para a partilha do nosso evangelho. Agradeço a tua presença aqui conosco e vamos seguindo juntos, né? Eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Nós seguimos hoje com a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e versículos do 13 ao 15. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer ao que ordenamos por esta carta, notai-o e para que ele se envergonhe, deixai de ter familiaridade com ele. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como um irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, não vos canseis de fazer o bem. Olha que linda essa frase que São Paulo fala no versículo 13. Não vos canseis de fazer o bem. E eu quero dizer pra você, usando a mesma expressão que São Paulo usa, né? Eu sei que cansa. Tem hora que a gente cansa de fazer o bem. Tem hora que a gente olha pra uma situação em que só nós estamos fazendo o bem. As outras pessoas só fazem o mal e a gente continua fazendo o bem pra elas. E eu sei que cansa. Por isso que São Paulo está usando essa expressão, não vos canseis de fazer o bem. Não. Mas que nós possamos abrir o nosso coração e mesmo que a gente esteja cansados, descansarmos em Jesus. Mas continuarmos fazendo o bem. Perseverarmos no bem. Que nós tenhamos esta perseverança. Porque nós sabemos que não é fácil, né? Que muitas vezes a gente tem vontade de desistir do bem. Só a gente que faz o bem. Os outros fazem tudo errado, tudo torto, fazem o mal. E aí a gente olha pra situação e fala assim, puxa, mas eu tô fazendo direitinho. As outras pessoas não colaboram. Fazem de qualquer jeito, né? E aí dá vontade de desistir, sim. Eu sei que dá. Mas que nós possamos não desistir. Como diz São Paulo, né? Nesta frase. Não se cansem de fazer o bem. Não se canse, irmão. Cansou? Vai diante de Jesus. Descansa nele. Pede pra ele te ajudar a carregar a sua cruz. E continua fazendo o bem. Porque vale a pena. Quem tá vendo tudo isso é Deus. E quem tem que ver mesmo é Ele. E um dia nós seremos julgados. Que nós sejamos julgados por ter feito o bem. Vamos terminar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa de hoje. Ajudai-nos a fazer sempre o bem. A buscar sempre aquilo que o Senhor nos pede. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas. Mesmo quando todas as outras pessoas estão fazendo o contrário. Que nós sejamos fiéis aos valores do Evangelho. E continuemos e perseveremos no bem. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.